Que brasileiro acha que o Lula é honesto? Então dizer que eu vou repetir tudo o que eu disse na Polícia Federal, no Supremo, porque, na minha opinião, quem foi condenado por corrupção em três instâncias não é honesto e é ladrão sim. Obrigado. Uma intimação da Polícia Federal para comparecer no dia 20 de março, às 14 horas, na superintendência da Polícia Federal para me explicar por que eu chamei o Lula de ladrão. Eu quero aqui, primeiro, informar aqui à Comissão de Segurança que, em 20 anos de Polícia Federal, eu nunca vi a Polícia Federal ser tão aparelhada, a começar pelo seu diretor-geral, que é um petista. Nunca vi a Polícia Federal tão aparelhada. Rasgaram o artigo 53 da Constituição Federal, não existe mais imunidade parlamentar, passaram quatro anos chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida, e eu não vi a Polícia Federal intimar nenhum deputado do PT, pessoal PSB. Nenhum. Não vi nenhum. Quero dizer que, se o objetivo é me intimidar, mexeram com o cara errado. Em 20 anos de polícia, sempre combati as organizações criminosas, sempre arrisquei minha vida, subindo em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, PCC, então, assim, vão intimidar o cara errado. Se o próprio vice-presidente da República disse que o Lula ia voltar à cena do crime, e hoje é vice-presidente, eu pergunto, que brasileiro acha que o Lula é honesto? Então, dizer que eu vou repetir tudo o que eu disse na Polícia Federal, no Supremo, porque, na minha opinião, quem foi condenado por corrupção em três instâncias, não é honesto e é ladrão sim. Obrigado. Isso é uma denúncia bombástica. Quer dizer que a Polícia Federal agora está a serviço exclusivo do Lula. Já não pode mais criticar a Janja e agora não pode mais se criticar o Lula. Pessoal, é um deputado. Imagina o povo. Se o deputado hoje não pode dizer que Lula é ladrão, então quem poderá dizer isso? Lembrando a você, bem lembrado por o próprio deputado, que o próprio vice-presidente hoje repetiu várias vezes de que Lula é bandido. Então, se ninguém pode mais chamar o Lula de bandido, então por que o vice-presidente pode? É isso que é muito engraçado, né? É isso que está acontecendo. Mas nós temos mais. Galera, eu sou o Fábio. Se você concorda com o deputado, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Precisamos mostrar que a Polícia Federal começa, sim, virar uma de estapo. Uma polícia que parece mais, como o próprio deputado agora vai dizer, uma milícia do Lula, fazendo o trabalho do Lula, intimidando a população, intimidando os políticos, intimidando a oposição, botando o dedo na cara, como se estivesse dizendo qualquer coisa que você fizer, nós iremos bater na sua porta. O Brasil está, sim, no movimento, num estado policialesco, um estado onde muitas pessoas estão com medo porque eles têm mandado a polícia na casa de qualquer um que, poxa, imagina, chamar o Lula de bandido, o deputado terá de depor. Vamos lá, porque tem mais coisa. Olha aqui, o deputado foi pra cima. Agora, com tudo. Vamos lá. ...por presidir esta primeira sessão. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero apenas manifestar, não o meu estarrecimento, porque de um tempo pra cá nós já perdemos o direito de ficarmos estarrecidos com as coisas absurdas que acontecem no país e com o atropelamento constitucional. Agora, a minha fala se baseia, presidente Fraga, é porque quando as coisas ruins, quando as coisas ilegais, elas não são veementemente denunciadas, nós acabamos ficando anestesiados diante dos absurdos e começamos a ter como normal essas coisas. Eu fiquei, mais uma vez, digo, nós não temos direito mais de ficar estarrecido, mas eu preciso manifestar a minha indignação pela fala do deputado Juvanda Federal, que talvez tenha passado desapercebido por nós aqui, quando ele diz, aqui nesta Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que ele foi convocado a depor na Polícia Federal para dar explicações porque ele, no uso de suas atribuições parlamentares, usou a palavra ladrão para adjetivar o senhor Lula da Silva. É de um absurdo, tão terrível, Faúr, a Polícia Federal agora convocar um deputado federal para dar explicações do que diz, atropelando completamente o artigo 53 da nossa Constituição Federal, que diz que os deputados e senadores são invioláveis cível e penalmente por quaisquer, quaisquer de suas palavras, votos e opiniões. É por isso que a esquerda chamava Bolsonaro de genocida e a Polícia Federal não questionou nenhum deputado da esquerda. Por quê? Porque por mais absurdo que fosse isso, eles estavam amparados pelo artigo 53 da Constituição. infelizmente a nossa Polícia Federal ela está aparelhada. A Polícia Federal, e eu termino agora, presidente, ela se tornou uma polícia ideológica partidária e se apequenou em uma milícia. O que nós temos hoje é uma milícia a serviço de um único poder da República. é uma milícia que visita a Casa de Deputados, que visita o Parlamento Nacional, sem que os presidentes das Casas tenham a dignidade de defender os seus pares. É uma vergonha o deputado Juvanda Federal ser convocado para dar explicações na Polícia Federal e nós não termos o presidente Arthur Lira que se coloque em defesa de um de seus pares. Porque se nós não temos o presidente para defender este poder que ele foi eleito para representar, então eu não sei por que que nós temos presidente nesta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado. Ah, rapaz, tem tempo que eu não vejo o deputado Otani de Paula, tem muito tempo que eu não via ele falando e falou bem, falou muito bem e foi para cima do Lira, porque o nosso problema, pessoal, é exatamente esse, a omissão do presidente da Câmara, a omissão do presidente do Senado, esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje. Nós temos 145 assinaturas para o impeachment. Por que que o Lira não coloca isso em pauta? Por que que o Lira não se levanta? Lembra do deputado lá do Espírito Santo que Xandão prendeu? E aí os deputados estaduais se levantaram e votaram para a soltura dele? E o Xandão teve de soltar? Por que que os deputados não fizeram o mesmo com o Daniel Silveira? O Silveira ele foi preso porque os deputados eles foram vendidos. Eles viraram as costas. Ao contrário, cara, eles votaram para a prisão do Daniel Silveira. Eles votaram para a prisão dele. Se tivessem votado contra e se levantado contra os ditadores, hoje o Brasil poderia estar muito diferente. Mas eles entregaram o poder deles na mão do sistema. É isso que eles fizeram. Então agora está difícil para pegar esse poder de volta. Mas a Câmara dos Deputados precisam pegar esse poder de volta. O Senado precisa pegar esse poder de volta. Nós vimos que no Senado o Girão hoje de manhã não sei se você assistiu o vídeo assista porque é importante que você assista esses dois vídeos. O Girão foi para cima mostrou que o Alexandre de Moraes quando criminalizou a jornalista que fez ela pagar 30 mil parece de multa ele fez isso por proteger a esposa do Lula que é um absurdo e na Câmara você vê um deputado um deles sendo perseguido pela polícia do Lula por ter chamado o Lula de ladrão. É brincadeira né? É brincadeira você não poder chamar o Lula de ladrão. Alguém que com todas as provas alguém que foi condenado primeira, segunda e terceira instância alguém que estava dentro da cadeia alguém que estava preso fizeram uma falcatrua para tirar o cara da cadeia e a gente não pode chamar de ladrão. É o absurdo que a gente vive hoje. Galera não esqueça às 15 horas nós temos uma live mais ou menos de uma hora de live e depois a gente abre bate-papo tento responder todas as perguntas das pessoas todos os dias às 15 horas no nosso outro canal. Eu vou botar aqui embaixo no link o nosso outro canal para que você siga lá também tá bom? Deus abençoe a todos que tenham um dia maravilhoso vejo vocês no nosso próximo vídeo tchau, tchau